A ideia principal é poder falar um bocadinho sobre o comércio e as lojas mais tradicionais, mas de caráter familiar, aqui do Centro Histórico de Ponta de Algarve. São lojas já muito antigas, a maioria delas vem dos anos 50, algumas do século XIX, e no fundo poder retratar um bocadinho a maneira como elas têm aguentado aos tempos e às crises, e têm ultrapassado tudo isso. E algumas delas conseguem manter-se e vão tentando, dentro das suas capacidades e sensibilidades, vão tentando inovar e outras vão se apagando. E no fundo o neon retrata um bocadinho isso, do manter aceso, do apagar, desta ideia de loja de caráter familiar, com uma imagem, uma estética já mais retro, mais antiga, e no fundo esta captação dos neons pretendeu retratar um pouco essa ideia.